Olá, meus amores e sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio de Regresso às Aulas. E, a sério, eu já disse, eu sou de boa entusiasmada pelo Regresso às Aulas e tenho uma novidade para vocês. Eu estou a fazer um vlog enquanto estou a fazer esta semana, portanto, no fim de tudo, quando nós já tivemos todas as aulas, o vlog vai sair, para vocês virem assim o behind the stage. Mas vou-vos passar ao que interessa, às vossas perguntinhas. E vamos começar, então, pela pergunta da Neuza Diogo Costa, que pergunta O que costumas levar dentro da tua mala da escola? Então, eu geralmente levo sempre uma mala, mas este ano eu gostava de ver-se comprar aquelas mochilas pequeninas da Zara ou algo assim. E levo os essenciais, obviamente, o meu caderno, levo o meu estojo, as chaves de casa, a chave do carro. E depois levo uma bolsinha pequenina, que contém sempre uma escova suplente, contém também o meu pó compacto, um lápis preto e um mini desodorizante também. E elásticos, porque fico sempre cheio de calor, geralmente, por isso é bom que eu tenha elásticos. E acho que é praticamente isso, fora também a garrafa de água, porque eu tenho que beber mágoa na universidade, porque senão dou em doida. Portanto, água também. Mas se quiserem, eu posso fazer, juntamente com os looks, ou algo assim, os meus essenciais para a universidade. Portanto, deixem aqui embaixo, se querem ou não. Fica à espera. E vamos passar, então, para a segunda pergunta. E a segunda pergunta é da debra.p.l, que pergunta qual a minha disciplina favorita. Então, a minha disciplina favorita é introdução à gestão ou marketing. Eu gosto muito de ambas e é um bocado difícil escolhê-la, qual delas. Portanto, fica alguns por aí, marketing ou introdução à gestão. Então, para quem não sabe, eu estou em Relações Públicas e Comunicação na Universidade dos Açores. Portanto, vocês já sabem de onde é que vieram estas cadeiras. Daniela Costa pergunta. Qual a menor que estás a pensar fazer no terceiro ano do curso e se vou fazer mestrado? Então, eu não tenho a certeza se vou continuar no curso de Relações Públicas da RPC. Mas, se ficar, vou fazer o menor em gestão, porque para mim é o mais apelativo, dado que eu gosto de matemática e gosto de mexer com a minha cabeça e estou a ficar um bocado doida só de ter línguas. E se eu fizesse o mestrado dentro, então, desse curso, seriam mais, assim, em Relações Empresariais, algo do género, ou mesmo em Marketing, porque é, de facto, o que mais me fascina e pronto, é isso que eu ia começar a falar do curso. Mas temos uma pergunta brevemente, que eu posso falar isso à vontade. A carol.souzupdoce perguntou. Já perdeste algum ano? Não. Eu nunca perdi nenhum ano, mas já perdi um exame de física e química, o décimo primeiro ano, e tive que voltar a repeti-lo. Mas não perdi um ano porque continuei sempre à frente e fiz ao mesmo tempo que fazia o outro ano. Portanto, não, nunca perdi e até fui uma aluna com boas notas. Portanto, a Catarina R. se pergunta, gostarias de fazer algum programa de intercâmbio? E se sim, qual, para onde gostarias de ir? Beijinhos e tal, beijinhos antes de mais. E, fun fact, eu por acaso já fiz um intercâmbio quando estava no Colégio do Castanhão, desse primeiro ano, eu fui para a Grécia durante uma semana e foi uma experiência super engraçada, apesar de, ao início, eu estava super ansiosa, porque vocês já sabem o meu histórico de ansiedade, mas eu gostaria de fazer uma universidade. Claro que tinha que levar o Nuno comigo, por causa da ansiedade mesmo, mas se fizesse, gostava de fazer, tipo, em Itália ou assim, um estágio, talvez, não sei, ou então Nova Iorque. Eu adorava se fizesse Nova Iorque. Não que eu seja doida pelos Estados Unidos, mas acho que seria um excelente sítio para treinar a gestão e assim. Portanto, se calhar Nova Iorque seria um sítio adequado. Ias comigo para Nova Iorque, amor. Ele diz que vinha. Portanto, Nova Iorque. E então, a minha velinha, tão fofinha, que se vocês não conhecem, tem que subscrever o canal dela, porque aqui onde vai estar a pergunta, vai estar também o nome do canal, perguntou-se, eu já me arrependi alguma vez do curso, onde estou e qual o curso que eu estou. Como eu disse, eu estou em relações públicas e sim, já me arrependi bastante. Portanto, porquê? Porque quando eu entrei, eu... Primeiro eu não entrei na minha primeira opção para a Vila 01, que era turismo. E fui então para relações públicas. E pensava que relações públicas iam ser muito melhor. E fiz o primeiro semestre na boa, com boas notas. Tipo, não me tive que esforçar assim tanto. Mas comecei a ver que quando chegasse o segundo ano, aquilo era só sociologia. E eu odeio sociologias. Porque não faz sentido eu estar num curso onde tenha talvez trabalhar numa empresa ou assim, ou em comunicação mesmo, e estar a ter tanta sociologia, porque já enjoa. E não dá mesmo, não dá. O primeiro ano faz-se na boa, mas o segundo ano fico completamente enretada aqui. E por isso então, quero tentar fazer uma transversa para turismo ou então psicologia. Vamos ver se eu sou aceita. Wish me luck! Eu queria tanto mudar por isso. Vou tentar amanhã, amanhã vou à universidade. Vamos todos a torcer pela Isabel. E pronto, meus amores. Este foi então o nosso Q&A. Eu quero-vos agradecer do fundo do coração, porque nós estamos quase nos 500 subscritores. E isso deixa-me super, super feliz. A sério. Eu espero mesmo que vocês estejam a gostar deste regresso às aulas. Apesar de termos só dois... Quem é que bateu à campanha essa hora? Ignora. Apesar de termos só dois vídeos até agora, mas brevemente vão ser os looks e eu estou super ansiosa para isso. Os métodos de estudo, a rotina diária. E espero mesmo que vocês gostem. E que as dicas que eu dei anteriormente tenham sido boas para vocês. Porque é isso mesmo que eu quero. E o meu pai agora vai começar a falar. A sério. Calou-se. Ok. E é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada a todas que mandaram as perguntas e fizeram este vídeo possível. Portanto, mil beijinhos, meus amores. E muitas surpresas estão para vir no canal. Estejam detentes. E até ao próximo vídeo de regresso às aulas.